Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo, com mais um conteúdo pra vocês. E hoje, tá, eu quero falar com vocês, na verdade, falar sobre todas as formas e ferramentas que existem pra você começar um negócio online. E eu quero falar, eu quero te mostrar aqui, na verdade, exatamente pra quem e pra que tipo de negócio serve cada uma, tá? Então, se você não começou, ótimo, isso aqui vai te ajudar. Se você já começou, dá uma pensadinha em tudo que eu vou te falar. Pode comentar aí no vídeo, falando exatamente o que você tem feito, ou qual a sua dúvida, ou me chama no Instagram, lá, Rodrigo Marrone, tudo junto. Porque eu tô vendo que a galera tá perdida, eu conheço gente gastando dinheiro com ferramenta de email marketing, de landing page, de tudo, e não sabe fazer o básico, tá? Então eu separei aqui, eu deu 12 ferramentas, se eu lembrar de mais alguma eu vou falar com vocês. Não são exatamente ferramentas, tá? São formas de ganhar dinheiro também, vamos lá, tá? Então a primeira delas não poderia deixar de ser o Instagram. Entenda que o Instagram, ele basicamente funciona, eu acho que 3, 4 formatos, tá? A primeira é a postagem que você faz na sua linha do tempo ali. Se você quer fazer isso, no mínimo 3 postagens por dia. Por quê? Primeiro porque cada pessoa vê aquilo que ela entrou e os amigos que ela tem que postaram mais recente. Então se você postou 8 da manhã e a pessoa tem 5 como um amigo, ela não vai ver, né? Não sei que ela seja o seu melhor amigo. Mas, no mínimo 3 postagens por dia. Que tipo de postagem, Marrone? Postagem interessante. Não fica postando venda, não fica postando desespero, Ah, tem um horário pra hoje. Esquece isso. Isso não funciona, tá? Poste exatamente aquilo que deixa a sua linha bonita, né? A sua linha do tempo. Poste exatamente o conteúdo que as pessoas digam Nossa, aquele cara é muito bom. Nossa, aquela empresa realmente é muito boa. Então poste o que tá acontecendo na tua empresa, mostre um novo produto, talvez faça, mostre que tem uma promoção que vai até dia dos pais, que vai até tal dia, mas não fique vendendo só hoje, só hoje, só hoje. Porque todo dia é só hoje, né? Então essa é uma forma. A segunda forma é o Stories. O Stories ele é mais pessoalizado e você não precisa investir pra fazer. Você pega o celular assim e faz. Então é muito mais negócio. Sem falar que o Stories é do momento. Então o Stories tem que postar bem mais vezes, tá? Tem gente que posta uma hora, a cada uma hora. Eu diria que você postava cinco vezes por dia em horário espalhado. O bom do Stories é que são coisas mais pessoalizadas. Pessoal, toquei agora fazendo a entrega da nossa Bíblia pro nosso colega tal. Pessoal, nossa, fico muito feliz de ajudá-lo. Pessoal, hoje eu tô aqui num curso fazendo não sei o quê. Pessoal, hoje, entende? O Stories é vida real, tá? É exatamente o que acontece na vida real. Então nós temos o Stories, nós temos o Feed, nós temos o IGTV que pouca gente tá usando, que são os vídeos que ficam lá em cima, tá? O IGTV é bom primeiro porque pouca gente tá usando e segundo porque você consegue ter uma entrega maior. Então se o teu Instagram vai pra 7% das pessoas que tu conhece, o teu IGTV vai pra muito mais, tá? Então foca nisso aí. E obviamente a quarta forma são os anúncios. Faça anúncio para Instagram. Faça anúncio para Instagram. É muito baratinho, pode ser um real por dia e vai dar um resultado gigantesco, tá? O segundo aqui, que eu separei, é o Facebook. O Facebook ainda não morreu, tá? Principalmente pra público mais velho. Principalmente pra público que não tem muita tecnologia. Vou te dar dois exemplos, tá? Eu tenho hoje um negócio na área da barbearia e tem muita gente que manda mensagem. E a maioria das mensagens vem pelo Facebook. Porque é um público que gosta de usar o computador. É um público que tem tempo pra escrever textão. Não é um público que consegue escrever pelo Instagram. Então ele gosta, tá? O Facebook funciona com os grupos, funciona com o Brick, funciona com postagens, tá? O Facebook é a mesma coisa. O Facebook tem o Story, tem as postagens, tem vídeos também, mas funciona igual a postagem e tem os anúncios. Os anúncios do Facebook funcionam muito bem. Assim como no Instagram, e na verdade os dois trabalham juntos, tu pode direcionar. Eu quero só homens de 30 e 40 anos que moram na cidade tal. Eu quero só mulheres entre 50 e 60 anos que moram na cidade tal que tenham curtido uma página de artesanato. E isso muda tudo pra você. É muito barato. Terceiro formato são os vídeos, tá? Eu deixo mais claro como sendo o YouTube. Então esse formato aqui, ele funciona muito, tá? Você poder fazer vídeo de YouTube. Por quê? Primeiro porque pouca gente faz. Ah, mas um monte de gente faz. Um monte de gente grande, gente pequena, a maioria não tem coragem de botar a cara na frente da câmera. Então faça vídeos para o YouTube, tá? Segundo que a entrega do YouTube é bem boa, tá? Assim comparado com as outras redes. E terceiro que você ganha uma autoridade, né? Mostrando que você tem vídeos respondendo dúvidas. Assim como eu tô fazendo esse aqui pra você. Então faça YouTube. Eu não anuncio no YouTube, mas dá pra anunciar também, tá? Quarta opção, site. Por mais que tudo esteja mudando, o site ainda é a plataforma segura. Por exemplo, a pessoa tá procurando advogado. Por mais que ela ache legal o Instagram, os vídeos, o e-mail desse cara, ela quer ver um site. Ela tá procurando lá uma forma de poder ver o endereço, as fotos, ela tá procurando. Então site é importante. Sem falar que site é muito barato, né? Pra comprar um domínio você paga 40 reais. Pra fazer um site, se você souber ali como arrastar as coisinhas, você vai gastar só a hospedagem, que é 20 pila por mês. Ou você faz um mix aí, gasta 40 por mês e tá tudo certo, tá? Mas site é fundamental. Site passa seriedade. Site pode ter a opção de pagar no cartão, sabe? Isso é muito legal. Você tem uma página no site barra pagamentos. A pessoa vai lá, paga a pessoa, entendeu? Então site é fundamental. Ah, mas ninguém mais usa. Não pensa nisso, tá? Pensa que as pessoas ainda validam como o teu site, como sendo aquilo que é sério, entendeu? Quem não investiu no site, geralmente não é alguém que não é sério. A quinta opção é o blog. A diferença do blog e do site é que o blog é praticamente uma revista, tá? E o site é a formalidade. Quem somos, o que fazemos, o que estão falando de nós, sabe? Essas coisas são importantes. O blog é artigos, assim como o vídeo. Eu poderia fazer esse vídeo virar um post no blog. Provavelmente eu vá. Então lá no post eu vou dizer, gente, hoje eu tô ensinando 12 formas de ganhar dinheiro online, vou falar sobre as ferramentas e como que você pode utilizar. Abaixo eu fiz um vídeo pra ajudar vocês. Então funciona muito bem, tá? Geralmente um site tem um blog, tá? Você faz um site, tem um blog. Tem gente que trabalha com blog diferente. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela trabalha com... Já foi minha cliente, né? Já foi parceira em vários trabalhos que ela trabalha com... Com um cabeleireiro. Ela pode ter o site dela lá, que é o nome dela, mas ela pode ter um blog, sei lá, cabelo de diva. E aí lá vai mostrar como ter um cabelo de diva. Ou seja, o nome do negócio dela não é cabelo de diva, mas ela vai ter isso aí. Eu tinha um domínio chamado mestres do coaching. Eu dava mentoria pra quem queria ser um coach profissional. Então o site é a formalidade e o blog pode ser uma coisa mais moderna, tá? O sexto, a sexta opção aqui, eu quero falar sobre anúncios, tá? Na verdade, o sexto tá meio ligado com o sétimo, mas vamos lá. Anúncio no geral, tá? Você pode fazer anúncio em sites de outras pessoas, você pode fazer anúncio em portal de notícias, você pode fazer anúncio no YouTube, tá? Sinceramente, a pergunta é simples. Onde está o meu público? Cara, ele tá no YouTube, então anuncia lá. Onde está o meu público? Ah, o meu público segue o canal do Marrone, beleza? Fala com o Marrone, paga uma grana pra ele, pra ele fazer anúncio, divulgação na outra empresa. Não, não, o meu público tá na revista, eles adoram revista. Então, paga pra revista, tá? Então, anúncio, anuncie. Anunciar é a forma mais barata de você ter resultado. Como assim mais barata, Marrone? Porque se você não anunciar, você perde tempo. Eu conheço negócios que nunca atendeu mais que 10 clientes, porque os caras não anunciam. Se tu tivesse anunciado, eu teria conseguido 10 clientes em um mês. E aí, em longo escala, isso dá uma diferença gigantesca, tá? O item 7 é Google. Google é dividido em duas coisas, tá? É dividido entre as buscas orgânicas. Por exemplo, se você procurar na minha região aqui, ó. Mentor de negócios. Talvez eu vá aparecer, porque eu estou posicionado como isso. Agora, se eu não estiver posicionado, eu posso pagar. Eu posso realmente ir lá e pagar pro Google e o Google vai me apresentar. Então, isso é fundamental, tá? Se você vende caneta, se você vende bíblia, se você vende controle de TV, faça isso, tá? Google. O Google é dividido em duas coisas, como eu falei. Então, é o orgânico e o pago, que é praticamente a mesma coisa, só que tem um que você consegue instalar de graça e o outro pagando. Para instalar de graça, tem que ter um trabalho muito bom na internet ou não ter concorrência no Google, tá? Em sites. Blogs, na verdade. Pagando, você vai lá, paga pro Google Adder de 50 reais, 100 reais por mês e ele vai apresentando enquanto o teu dinheiro não tiver gasto. E a outra opção que eu deixei, que eu falei que o Google é dividido em dois, é o Google Meu Negócio. Google Meu Negócio é quando tu procura por, sei lá, cabeleireiro Porto Alegre, barbeiro Novo Hamburgo. E aparece lá o endereço da pessoa, sabe? Ah, barbearia Marcelo, endereço tal, ir agora. Isso é fantástico que as pessoas não utilizam. Mesmo que você tenha um negócio online, tá? Cria um endereço na tua casa, pra que as pessoas possam, né? Quem buscar naquela região vai ver que existe ali. Se ela falar com tu, diz, olha, meu trabalho é online, mas eu botei a minha casa, tá tudo certo. Mas funciona bastante, tá? Google Meu Negócio. A opção número oito, tá? Que ela é bem nova ainda pra maioria das pessoas, são os robôs, os robôs de chat. Eu acho uma porcaria, tá? Mas eu sei que funciona, então eu não posso ser hipócrita e dizer, não, não funciona. Não. Eu acho ruim por quê? Porque o robô serve, tá? Aí tem duas versões. Tem o robô que fala contigo, que eu acho um lixo. E tem o robô que apenas te informa. Por exemplo, você vira meu amigo no Face, lá você curte a minha página, eu coloco um robô lá no meu chat, lá o mini chat, que chama, e o robô vai te mandar mensagem. Olá, Rodrigo. Saiu um novo vídeo do nosso canal. Clique abaixo para assistir. Isso é legal, tá? Então, mas o robôzinho que fica falando contigo, digite um para isso, dois para aquilo. Furada, tá? Nove, Watts. Gente, o Watts é o seguinte, tá? Watts é fantástico. Watts é maravilhoso. Tem agora até informações de que o Watts em 2020 vai lançar a forma de pagamento. Então, olha que loucura. Tu é um barbeiro. O cara vai lá e agendou contigo. Fulano, eu quero agendar o horário para agora. Vai pagar em cartão ou em dinheiro? Ah, em cartão. Tu já manda o link para ele agora ali, ele já paga. Então, cara, o Watts, quando começar, vai bombar, tá? Vamos começar nesse formato. Sem falar que o Watts é o contato direto e tu pode ter grupo de Watts. Grupo de Watts é fantástico, tá? Grupo de Watts vende muito. Marrone, eu trabalho com treinamento de cachorros. Cria um grupo de donos de pitbull. Ah, eu trabalho com revenda de carro. Cria um grupo sobre, sei lá, locais para ir na cidade. Cria grupos, tá? Grupo é fantástico, é de graça. As pessoas não estão utilizando. Mas lembra que o Watts é uma mídia de conversão. Não é uma mídia de atração. Não é uma mídia que vai atrair as pessoas que vão até você. O Watts é assim, a pessoa já te achou, ela já te segue, ela foi para o teu grupo de Watts. Claro que quem estiver no grupo de Watts está mais propício a comprar. Mas entenda isso, tá? As pessoas acham que, ah, clica no meu Watts para falar comigo. Fala o quê? Contigo você nem sei quem tu é, tá? Então o Watts é muito importante isso aí. O número 10, tá? É um pouquinho diferente, mas é importante falar porque eu uso muito isso, tá? E eu sei que quem usa também ganha muito dinheiro, que são os afiliados. O que é um afiliado? O afiliado é o seguinte. Você vende essa caneta por R$1,00 e aí você diz que você vai dar 50% de comissão para quem vende ela para ti. Aí vem alguém que vende caneta, pega a tua caneta e vende para você. Você ganha 50, ele ganha 50. Isso funciona automático, tá? Tem sistemas já como Eduz e Hotmart que fazem isso para você. Então o que eu tenho que te dizer sobre afiliados? Primeira coisa assim, entenda que o afiliado, ele é quase que um representante da tua marca. Se tu não der munição para ele, ele não vai conseguir fazer negócio. Se tu não criar produtos, produtos não, desculpa, material para ele vender, você não vai conseguir resultado. Tem afiliado que acha que é só pegar o link e postar. Esse tempo me chamou um cara de smarroni. Como é que eu faço para postar esse link no Instagram? Que link, cara? Você está falando? Ah, eu peguei aqui no teu produto e eu quero vender para um amigo meu. Não, não é assim. O afiliado é uma empresa, só que é uma empresa menor. Ele vende, sei lá, ele vende bíblia, tá? Então ele vai ter lá um grupo de leitura de bíblia. Aí ele lê a bíblia com o pessoal e todas as quartas-feiras ele fala, Pessoal, lembrando, quem quiser comprar bíblia, eu posso levar hoje para vocês. Essa bíblia aqui, do fulano de tal, custa R$9, quem quiser, clica aí. Então entende? Ele já está no grupo. Ah, Marrone, eu sou personal trainer, eu posso usar afiliado? Claro que pode. Você pode ter os afiliados que são da área de influenciadores, na área de fitness, e eles vão vender o teu produto, tu entrega o produto e eles ganham uma comissão, tá? Então eu uso muito afiliados na área do coaching, tá? Tem muitas vendas com afiliados. Mas eu falo com eles, cara, quer que eu faça um vídeo para te vender? Por que que eu faça um folder para que tu possa vender? Eu realmente falo com eles. Não é só deixar o cara como afiliado e dizer, nossa, vou ficar rico. Esquece, tá? Isso acabou essa vida aí. O item número 11, tá? Que eu não poderia deixar de passar aqui também, é e-mail, tá? E-mail é o seguinte. Por mais que muita gente ache que o e-mail morreu, o e-mail ainda não morreu. Mas entenda que o e-mail, ele é formalidade. Por exemplo, se tu estiver devendo, tu vai receber um e-mail de cobrança. Tu não vai receber um WhatsApp, talvez você fale contigo pelo WhatsApp, mas não é o padrão. Tu não vai receber um boleto no WhatsApp, tu não vai receber um vídeo no WhatsApp, tu não vai receber, né, sei lá, uma informação importante sobre o teu CPF. Não. Isso vem tudo por e-mail, tá? Então o e-mail ainda é importante para isso, tá? Porque tem muita gente que vende por e-mail. Eu acho que depende do público, tá? Assim como eu falei que o Facebook é um público mais pobre, um público mais velho, o e-mail é também um público mais novo e um público mais atualizado. Porque muita gente não tem saco para ler e-mail. Meu irmão não consegue ler muito bem. Então para ela ler o e-mail é terrível. Então fazer uma carta de vendas, falando tanto de argumentos, cara, eu acho que isso não funciona, tá? Pelo menos tu vai gastar muito dinheiro com o e-mail e o transatório vai ser pequeno. Claro que usar o e-mail e o WhatsApp junto, cara, vai ser sucesso, entendeu? Você gruda os dois, aí sim você vai ter um resultado legal. Isso eu tenho certeza que funciona, tá? Você, por exemplo, avisar no e-mail que saiu uma coisa nova, avisar no WhatsApp que você mandou um e-mail. Isso funciona incrivelmente. Mas agora botar toda a tua energia no e-mail vai chegar o teu e-mail com mais 40 e-mails de venda. O cara vai pagar o teu e-mail sem querer. Vai ser uma bagunça, tá? Mas tem ferramentas de e-mail bem baratinhas, 10, 20 reais por mês, até de graça, que você pode fazer. Agora, investir 150 reais por mês no ferramentas de e-mail, só que você tem uma listinha de mil e-mails, não vai dar certo, tá? E o último item aqui também, não poderia deixar de falar, é digital, né? Então, que é o SMS. SMS funciona muito bem também, tá? Tem uma fruteira aqui na minha região que eles usam muito o SMS. Então, eles usam o LATS e SMS. No SMS eles mandam, olá pessoal, amanhã vai ter preço promocional para isso, isso e isso. Se você quiser reservar o seu, responda sim. Cara, isso funciona muito, tá? Porque SMS todo mundo vê, se tocar meu telefone agora eu vou olhar o meu SMS. Meu e-mail talvez eu nem tenha cadastrado, mas o SMS eu não tenho nem como fugir, tá? Então, gente, eu fiz aqui um levantamento de 12 itens para vocês. E eu peço para vocês assim, ó, considerem quais desses vocês estão usando, pensem onde vocês estão errando. Comentem aí, se possível, que eu quero fazer um vídeo sobre cada um para ajudar vocês, tá? Eu quero ir do zero, tá? Do zero para ajudar vocês. Então, o que eu falei foi, número um, Instagram, dois, Facebook, três vídeos, mais focando em YouTube, quatro, site, cinco, blog, seis, anúncios, parceiros ali, vamos dizer, sete, Google, tá? Falei do Google, meu negócio, do Google, anúncios e Google de graça, né? Google CEO ali, Google orgânico. Oito foi os robôs do chat, o tal do Manichat. Nove foi os grupos do WhatsApp, e o WhatsApp em si que funciona muito bem. Dez foi afiliado, eu falei como que eu trabalho. Nove foi e-mail, e doze foi SMS, tá, gente? Eu não uso nem metade disso aqui, e tem um resultado muito bacana, tá? Só que eu sou consistente. Conheço pessoas que tentam usar o dobro disso aqui e não tem resultado, e pessoas que usam uma só e tem resultado. Mas o que eu tenho que te dizer é, escolha as tuas ferramentas de acordo com a batalha que tu vai entrar, que não vai ter erro, a batalha vai ser garantida, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês, vou aguardar os comentários pelo YouTube ou Instagram. Contem comigo, um grande abraço e fiquem com Deus. Valeu!